Diretamente lá da puta Arialand, ao DJ GHC Caraca, eu te amo, sei que eu te amo Ai que novinha delicinha, tô virando fã, tô virando fã Se vir é pro baile hoje, só volta amanhã Vai se envolver com os bandidos, que tu é fã Vai se envolver com os bandidos, que tu é fã Vai tomando, vai até de manhã Vai deixar de brinde, calcinha e sutiã Vai tomando, vai! A-a-até de manhã Vai tomando vai, até de manhã Pra todas cretinas, safadas do baile Vou falar um bagulho interessante Senta pra um, senta pra dois, senta pra um, senta pra três Senta pra um, senta pra dois, senta pra três Senta pra um, senta pra dois, senta pra três Senta pra um, senta pra dois, senta pra três É um pecadinho que eu vali, pique de favor Gravando a bank Tchau 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 Tchau